Olá, tudo bem? Meu nome é Tarcísio, sou da New Look Time e hoje eu vou apresentar mais um modelo que chegou da Luminox no nosso site, é o Navy Seal Foundation, referência 3251, ele vem com essa caixa especial e uma pulseira extra nato na cor areia para acompanhar com um mostrador que também é cor areia. Essa pulseira nato tem a fivela de aço, relógio acompanha a pulseira de borracha, catraca unidirecional, feita de Carbonox, esse relógio ele possui um mecanismo analógico de três ponteiros, mecanismo Honda, calibre 715LB395, mostrador bege como eu falei, o display de data na posição das três horas, relógio com sistema Luminox de Tritium, que é muito bacana, é uma apresentação incrível, o relógio tem a caixa de aço, ele tem o vidro de safira, a tampa posterior dele é rosqueada, bem como a coroa também é aparafusada com vedação dupla de proteção, então relógio extremamente resistente, 200 metros à prova de água, diâmetro de 45 milímetros, largura da pulseira 24 milímetros e espessura 15 milímetros, olha que legal, relógio bem bacana, olha só esse sistema aí de iluminação, de tritium, sempre visível, é muito bacana, ele no meu punho, olha aí como ele preenche bem, é um relógio mediano, grande, de média a grande, ele tem 15 milímetros de espessura, como eu estava falando, e ele pesa pouco mais de 100 gramas, é um relógio que tem dois anos de garantia, toda a linha Luminox, dois anos de garantia e enviado com nota fiscal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tendo alguma dúvida a mais, é só entrar em contato conosco, muito obrigado e até a próxima, tchau!